Fala galera, estamos aqui na roça hoje, final de tarde, vou gravar aqui um vídeo para vocês de papai fazendo uma mistura para tentar tirar os carrapatos da bezerra, a vaca e a bezerra. Eu vou aqui agora cortar a babosa para misturar nesse xerém aqui, que é alho em pó, ADE em pó e sal, sal mineral. Aqui está derrubando a babosa agora. Isso aqui que a gente está fazendo foi através de uma veterinária lá do Dormentos, que deu a ideia. O papai estava falando sem saber que ela fosse veterinária, ela estava por perto lá e ela deu a ideia. É Ana Paula, do Livramento Santa Flamena. Não sei se ela assiste o canal aí, sei que ela deu a ideia de livre e espontânea à vontade. Ela vai colocar o que? Muita, é? Outra folha eu vou cortar. Aí já vai na segunda, terceira folha, é? Segunda. Segunda folha que ele corta para colocar. Eu estou com a lista de mandar alô hoje aqui. Mandar alô aí para algum nome que eu estou lembrando, é Luz Mai de Biapina. Sérgio, que eu vejo ele sempre comentando lá no canal. Eu sou o Marcelo Coelho. Campanio Rufino. Aqui é pouca mistura. Essa mistura aí é só para hoje, né? É. Cada um dia eu faço e bota. Aí todo dia, né? Eu já estou dando todo dia. Colocar todo dia. Hoje é o que? Primeira vez, né? Segunda. Segunda vez que está colocando. Vamos lá, agora eu vou furrar o... Para dar a vaca e a bezerra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui os animais, ó. Coloca aqui agora para ela dar uma vez. Aquela outra ali, a da campinha, eu estou botando só o sal, porque ela está prenha. Aí eu não sei se pode comer babosa ou não. Aí só, aqui está a prenha que não está comendo. Essa daqui, né, Tiff? Não é? É, a da campinha. No caso está só o bezerro e a vaca. Aqui tem umas ovelhas, ó. O papai vendeu mais cedo. Ele está esperando o cara vir buscar. Ele disse que vem hoje buscar ainda. Foram vendidas já. Eita, o outro lado está aberto. Qual? Não, não é o raião. Ele daí é só o que é que é a vaca. os aqui são cirmados não querem encostar o vídeo de hoje foi esse bem simples vamos dizer o restado se deu certo ou não espero que gostem deixem o like, compartilhem e é isso até o próximo vídeo